Fala galera do canal Clickbait com mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês o novo skip pra pular a batalha contra o Bitores Mendes Funcionando após o patch 1.05, tá certo galera? E bom, aqui é o seguinte, esse skip funciona em qualquer dificuldade Mas se você estiver jogando no profissional, eu recomendo que você faça um save antes Porque se der errado, o leão vai ficar bugado e é necessário ele dar load no save, beleza? Aqui galera, a gente vai fazer igual fazia antes, tá bom? A gente vai encostar com o leão nessa parede de madeira aqui, bem do lado direito da cabana do mercador Vamos agachar e manter o analógico pra trás, forçando o leão contra a parede de madeira, beleza? Agora a gente vai apertar X pra falar com o mercador e sair E então o leão estará desse jeito aí que eu tô mostrando pra vocês Mais ou menos bugado já, atravessando a parede Agora galera, a gente vai andar um pouquinho pro lado direito, tá bom? É só um pouco mesmo, até o leão chegar bem aqui na quina da mesa Chegando nesse ponto, vocês vão apertar o botão pra falar com o mercador E pra agachar ao mesmo tempo No Playstation é X e bolinha ao mesmo tempo, tá bom? Aperta os dois juntos e quando vocês saírem ali da fala com o mercador O leão vai ter atravessado a parede Agora é só fazer a volta aqui na pedra, igualzinho funcionava no skip anterior E dessa forma a gente pula a batalha contra o Bitores Mendes Mesmo após o patch 1.05 Que tinha corrigido aí esses glitches de atravessar o cenário, beleza? Então galera, esse aí foi o vídeo Eu fico por aqui, valeu, falou e até a próxima Valeu!